Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 7 de fevereiro, celebramos a memória de São Ricardo, um rei santo que renunciou ao trono por amor a Deus e a igreja. Ele era um nobre inglês que se tornou sacerdote e peregrinou a Roma com seus três filhos, que também se tornaram santos. Ele morreu em Lucca, na Itália, onde foi sepultado na igreja de São Frediano. Música Muitos milagres aconteceram por sua intercessão e ele defendeu a fé católica contra a heresia ariana. Que São Ricardo, São Vinebaldo, São Vilibaldo e Santa Valberga nos inspirem a viver nossa vocação com generosidade e fidelidade, servindo aos pobres e aos peregrinos e a testemunhar o evangelho em uma sociedade que nos convida e nos acolhe. Amém. Quarta-feira, dia 7 de fevereiro, dia de São Ricardo. Oremos. Ó São Ricardo, rei santo, que renunciastes ao trono por amor a Deus e a igreja. Intercedei por nós junto ao Pai Celestial. Dá-nos a graça de vivermos nossa vocação com generosidade e fidelidade, servindo aos pobres e aos peregrinos e testemunhando o evangelho em uma sociedade que nos convida e nos acolhe. Ajudai-nos a defender a fé católica contra as heresias e os enganos do mundo, seguindo o exemplo de vosso zelo e de vossa coragem. Abençoai as nossas famílias e as nossas comunidades, para que sejam lugares de comunhão, de oração e de amor. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Ricardo, que fostes um rei santo e um sacerdote fiel, que renunciastes ao trono por amor a Deus e a igreja, que perigrinastes a Roma com teus três filhos santos, que morrestes em Lucca e operaste milagres por sua intercessão. Intercede por nós junto ao Pai. Ajuda-nos a viver nossa vocação com generosidade e fidelidade, a servir aos pobres e aos peregrinos, a defender a fé católica contra as heresias e os enganos do mundo. São Ricardo, abençoai-nos com tua proteção e tua luz. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém.